Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mochando como pegar 3 cabelos grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra rosa de olhos fechados E pra você que tá aparecendo aqui no canal, comentar, chegue, me nota E te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay Isso mesmo que vocês escutarem o pessoal vão ser 3 cabelos limited grátis da mesma criadora pessoal Eu tô muito feliz porque finalmente tinha bastante menino me pedindo cabelo limited grátis masculino E dessa vez eu consegui trazer pessoal Ao total são 2 limiteds grátis femininos e 1 masculino tá São 3 diferentes, 3 cabelos tá, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Lembrando pessoal que como eles são limiteds, significa que eles tem uma quantidade máxima de estoque Não é igual os itens grátis normais O que isso significa, Milka? Significa que não é todo mundo que vai conseguir pegar Não tem um desafio específico pra conseguir tá pegando e tudo mais Igual de fazer lá nos jogos, que eu mostro aqui pra vocês Eles são um pouquinho mais chatinhos de tá pegando E é meio difícil de tá pegando Porque ele tem uma quantidade muito pequena E uma quantidade muito grande de pessoas querendo o mesmo item Então o que que acontece muitas das vezes Não é todo mundo que consegue pegar E infelizmente, ainda mais pessoal, cabelo grátis Que é algo que é bem chatinho e bem difícil de ter Então a galera gosta bastante de pegar Ou tentar pegar esses cabelos grátis E pessoal, já avisar pra vocês que não fiquem chateados Caso você não consiga pegar esse cabelo Ou esses cabelos Como vocês devem ter reparado Se você é novo aqui no canal Dá uma olhadinha Nos últimos dois ou três vídeos Eu já mostrei pra vocês Vários cabelos Já deve ter o que? Uns quatro Com esse já deve dar quase dez cabelos grátis Em menos de uma semana Fora os que eu não consegui mostrar aqui pra vocês Então assim, tem muito cabelo limited grátis Toda semana E também tem muitos itens grátis Limited, não limited Então fiquem tranquilos O intuito aqui, gente Sempre é tentar ajudar vocês A encontrar itens grátis Cabelos Já que comprar com Robux Sai muito caro Todo mundo sabe que Robux É muito caro aqui no Roblox Então realmente esse vídeo É pra estar ajudando as pessoas Que precisam E querem ter uns itens legais Mas não tem condição de ficar gastando dinheiro com eles Porque eu sei que é bem chatinho Tá comprando com Robux Então fiquem tranquilos Caso vocês não consigam E nesse vídeo Eu vou estar mostrando os três cabelos E como a gente consegue Tá pegando eles O passo a passo Tudo bonitinho Então assiste até o vídeo Até o final Caso você tenha alguma dúvida Pode também estar deixando aí Nos comentários Pessoal Que eu sempre vou tentar ajudar E também avisar pra vocês Que talvez eu consiga Eu estar postando lá no meu Discord Eu vou deixar o link aí No primeiro comentário fixado Do meu grupo lá no Discord Que lá é um grupo mais voltado Pra conversar e tudo mais Mas eu vou tentar também Sempre estar postando lá Limited grátis Assim que possível Mas o grupo não é voltado pra isso Então chega de enrolações E bora lá Tá conferindo esses cabelos grátis Já estou aqui no Twitter Pessoal E essa é a criadora E ponto sininho Ela colocou a seguinte coisa Olá pessoal Eu tenho um desafio pra vocês Será que vocês conseguem? Ela colocou basicamente Que tá disponibilizando Cinco itens grátis Que são limiteds E ela colocou algumas metas E se batemos as metas Ela vai estar lançando Todos esses itens grátis Limited obviamente E aqui tem a imagem Que ela postou E ela colocou aqui Free limited E colocou esses cinco itens aqui O primeiro que seria essa face Com 13 mil seguidores A outra face com 15 E os três cabelos grátis Pessoal O primeiro que se batesse 17 mil Ela estaria liberando O outro 19 E o outro 21 mil Lembrando que esses dois aqui Olha Essas duas faces Ela já lançou Porque ela já bateu a meta Então a gente tá focando aqui Nos cabelos Vou até mostrar aqui pra vocês Pessoal Que ela já tá com 16.3 mil Ou seja Pra tá liberando esse É 17 Faltou muito pouco E aí depois vai chegar no 19 Ela vai tá liberando Esse cabelo aqui Que ele é masculino preto E por fim Esse cabelo cor de rosa Com 21 mil Pessoal Então assim Eu achei eles muito bonitinhos Inclusive esse do 17 E esse do 21 Eles são bem parecidinhos Só que eles são muito bonitinhos Ela não deu nenhuma informação ali Do item Tipo não tem muita informação Sobre data Nem nada Mas ela tinha colocado Essa postagem aqui também Mostrando Olha Que já tinha outros cabelos Que valiam 50 Robux E os dois aqui Que podem ser grátis Então um quando bater 17 E outro quando bater 21 Pessoal Então a gente precisa bater a meta Mas não tem mostrando Cabelo mais detalhado E tudo mais Mas pessoal Vamos lá Tá seguindo ela Vou deixar aí o link Pra vocês Tá bom Pra vocês estarem indo Lá no Twitter dela E tá seguindo ela Pra gente bater logo Os 17 Porque assim que bater 17 Ela vai estar liberando Eu não sei que horas Que ela vai estar postando Eu acho que vai ser por volta Também das 6 horas Talvez Porque geralmente Esse é o horário Que a galera posta Mas assim que a gente Bater os 17 Eu trago outro vídeo Aqui mostrando pra vocês Certinho o horário Que vai sair o cabelo azul Que é muito bonito E eu gostei muito Eu quero muito Que ela chegue nos 21 Pra ela estar lançando Esse cabelo cordial É muito bonito Pessoal Então eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Bora lá tentar Pegar esse cabelo Coloca aí nos comentários Qual dos cabelos você mais gostou Pessoal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Tchau